Bem amigos da Rede Globo, falamos em definitivo com imagens diretas, antiguidade é posto. E aí Caio, vai pra cima, ignora, joga com regulamento embaixo do braço, o que você espera? Não, acho que são duas equipes extremamente ofensivas, que tem muito volume de jogo e jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. Esses caras jogam no extremo, jogam no máximo, não tem como dosar e jogar pelo resultado. Acho que vai ser um jogo aberto, de muitas chances de gol, e se a gente der um pouquinho de sorte, muitos gols dos dois lados. Bateu pro gol! A chance, a sobra! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Argentina! Aí um gol, diferente. Me impressionou o movimento de corpo dele, Casagrande e Caio, que a bola ficou junto do corpo, como ele mexeu o corpo agora, quer ver? Pra ela ficar certinha e tome pancada. Olha lá, e ele não tem dúvida, Galvão, ele não tem dúvida, ele decide muito rápido. A maioria dos jogadores pensa um pouco o que vai fazer, ele já sabe o que vai fazer. É, o jogo aberto, né? Sai o gol no começo, força a você se expor um pouquinho mais, e aí o jogo ganha em dramaticidade, ganha em movimentação e principalmente em chances de gol. Tentando a jogada lá pela direita. Inverteu, agora chegou o perigo. Veja como ocupa o espaço, volta inteiro e inteiro. Os 11 jogadores ali quase pisando no círculo central, pra ser exato. Aí o impedimento marcado, ficou muito claro ali por essa diferença de faixas de campo, que estava impedido. 3 em cima dele. Ele voltou pra frente, aí ficou difícil. E um chute mais alto. Ele faz sempre bem a inversão de jogada, inverte. bateu pra frente. E aí vem, foi o ataque. Olha o lançamento. Aí o Messi. Toque de cabeça. Bateu pro gol. Gol, 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 gol. Aí veio o cruzamento. Olha só como é marrento. Meteu a cabeça, meteu no gol. E agora, levou vantagem e meteu na cabeça. E aí põe com uma perfeição, parece que põe com a mão a bola na cabeça. E aí, Galvão. A bola sobra pra ele, é caixa. Se posiciona pra receber na frente. Jogando muito mais pela direita, esquecendo muito o lado esquerdo. Não é mais a coisa que eu tava pra falar contigo, Caeta. Joga 90% do tempo ali pela direita. O centro de campo, ele esperou o último lance. 45 minutos. Voltamos já já. Um grande show do intervalo pra você. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Dois a zero. Um chute mais alto. Tem a chance, bateu no gol. Júlio, você que jogou nessa posição, porque você começou com o lateral direito, depois passou com o lateral esquerdo, depois foi pro meio do campo. Isso. Tem essa tranquilidade, né? De pegar essa bolinha, dar um toquinho nela. O cara fica, ele cresce. A tal da palavrinha confiança, ela é tudo na vida, né, Galvão? No futebol, então, quando você tem a confiança, você inclusive arrisca certos tipos de jogados que normalmente você não faria. Bom, claro que foi feito. É uma mudança ótima. Deve estar louco pra jogar. Vai centralizar mais o... Vai ficar mais perto do gol ali. E tira um jogador que não correspondeu à altura, igual os outros jogadores. Deu um chute mais alto. Bom corte foi feito. Saída aqui pela direita. A marcação ele pediu, a falta de arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Não houve falta, não. Não houve nada. Segue o jogo. Olha a bomba! Se arrisca até dar o lançamento. Toque de cabeça. Jogou pra fora, foi direto pela linha de fundo. Ele tava sem marcação, então ele teve tempo até pra fazer, direcionar o cabeceio. Acabou não pegando bem na bola. Aí, a substituição. A substituição. A enfiada de bola é boa. Olhou, pensou. Aí ele faz o toque. Lá vem bola alta, todo mundo some. Tem sido uma substituição constante. É porque eles têm as mesmas características, né? Com isso ele não muda, né? A forma do time jogar. Adiantou, dividiu, perdeu. Apita o árbitro. Apita o árbitro final de jogo. Vamos mostrar os melhores momentos. Arnaldo César Coelho.